Oi gente, hoje a dica é pra você que quer dar uma revitalizada na sua maquiagem com pouco tempo, poucos produtos pra você que passou o dia todo trabalhando e no final da noite quer ir pra um happy hour e deixar essa maquiagem mais bonita a dica é pra você pra você dar um up rápido na sua maquiagem você vai precisar de uma água termal, um lencinho de papel ou pode ser papel higiênico mesmo um pó e um blush e a primeira coisa que você vai fazer é pegar um lencinho de papel ou papel higiênico e ir apertando contra a sua pele pra tirar toda a oleosidade que ficou aí ao longo do dia se você usa óculos assim como eu, normalmente a base sai nesses cantinhos aqui então você pode pegar esse papel mesmo e dar uns apertõezinhos assim pra base voltar pro lugar original onde ela tava o segundo passo é usar a sua água termal e esguichar em todo o seu rosto depois que a água termal secar bem, você vem com o seu pó e uma esponjinha como essa e você vai aplicar no centro todo do seu rosto depois você vem com o seu blush da cor que você preferir só pra dar um arzinho de saúde no rosto e por último e não menos importante, você pode vir com um gloss ou então um batom da forma que você preferir então tá aí a dica pra você dar um up na sua maquiagem rapidinho com poucos produtos espero que vocês tenham gostado beijo e até a próxima beijo e até a próxima